A mensagem de hoje, ela diz o seguinte Acredite e lute Pra você que não tem muita positividade As vezes pensamos em desistir de tudo Principalmente de algo que queremos E por essas coisas serem cheias de obstáculos É aí aonde a gente pensa mais em desistir Não é verdade? Mas a vida é feita de superações e conquistas No meio de cada conquista Vêm as decepções, as brigas, os problemas As dores e o sofrimento Mas é necessário passar por todos esses obstáculos Seja forte Enfrente os seus problemas Abandoná-los Não vai resolver nada